Se liga só no papo, que eu chego rimando aqui pro povo, quem deixar o like vai ter só chuando todos Mano, é o seguinte, hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo, estou aqui de volta do Tom, fechou galera? E é o seguinte mano, estamos aqui hoje pra fazer umas coisas incríveis aqui com o Tom, tá? Mas antes, eu tenho um desafio pra vocês que vai ser o seguinte, o desafio vocês vão ter que deixar o like no vídeo E comentar se na sua cidade está frio ou calor, tá? Eu quero saber isso aqui de vocês, então comentem frio ou calor Olha só, eu tô usando o boné pra trás né mano, é bem raro usar o boné pra trás, mas hoje eu tô usando o boné pra trás aqui Porque, sei lá, enfim, eu queria usar o boné pra trás, vou usar o boné pra trás, pronto, acabou Bom, mas hoje eu tô aqui no Tom e galera, é o seguinte mano, o Tom tá com muito, muito medo de alguma coisa que eu não sei o que Eu sei que tem umas coisas aqui, umas flores, folhas na verdade né, de outono aqui no Tom E morreu Meu Deus, meu Deus, não é, não é aquela, não é aquele, não é aquele negócio não tá gente, calma, pelo amor de Deus Bom, vamos lá, ó, vocês gostaram muito desse macacão que eu coloquei no Tom, mas Mano, Tom, como que você, galera, eu estou dando um zoom no Tom aqui velho Como que ele sujou, não, eu vou pegar ele, eu vou pegar ele aqui Meu Deus, tá todo sujo velho Ah mano, Tom, pelo amor de Deus, Tom, toda hora tem que ficar te dando banho velho Tá, olha só velho, olha aqui as barrinhas embaixo dele, como vocês podem ver, tá todas, né, depravadas aqui Então vamos lá, vamos começar dando um banho nele, né, antes, não, na verdade vamos levar ele pra privada, né, pro vaso Pra ele fazer as coisas dele e depois ele vai... Meu Deus, meu Deus Meu Deus, Tom, você tá bem aí, cara Você tá bem, velho Tom Tá bom, tá bom Bom, por causa do último vídeo, vocês viram que o olho dele ficou assim, meio que hipnotizado, velho, tá ligado Eu acho que... Mano, eu não lembro muito bem, mas quem assistiu o vídeo aí, comenta o porquê que o olho do Tom está assim, desse jeito, mano Comenta aí que eu quero saber, tá Quero saber se vocês estão assistindo os vídeos todos aí, porque tá saindo vídeo todos os dias aqui no canal Uma hora da tarde, tá gente Então todo dia, uma hora, vem aqui no canal, porque tem vídeo, tá Porque às vezes o YouTube não manda o vídeo, né Porque vocês não deixam o like, tem que deixar o like aí, pô, sérião Bom, o Tom, ele tá com sono Só que eu vou ter que usar essa poção aqui Pra ele ficar restabelecido, porque eu quero ter uma conversa séria com ele Porque eu vi ele dormindo e gritando por um nome, tá Vamos lá, Tom, vamos dar uma comida aqui pra ele Olha só, galera, vocês não tem noção do nome que ele tava gritando aqui, mano É sério, tipo, ele tava gritando um nome muito estranho, tá Muito, muito estranho mesmo Tá bom, né, dá um biscoitinho pra ele aqui Aí, pronto, já tá bom de comida, tá 100% Tom, agora você consegue me responder, velho? Agora que você já comeu bastante, tá de boa? Eu quero mudar a decoração desse Que? Tom, calma aí, vamos aqui pra sala aqui Tom, o que que tá acontecendo? Por que você tá triste? Por que você não quer conversar comigo, velho? Ah, eu não quero conversar não, eu quero mudar Eu tô com medo daquele garotinho pequeno, parecendo, sei lá, o Sonic Peraí, Tom, parecendo o Sonic Você não tá falando do Mono, né Porque o Mono não tem nada a ver com o Sonic Mas, peraí, Tom, me explica melhor O que que é isso aí, velho? Tá, é isso que ele me responde, tá ligado? Isso que você me responde, Tom? Caraca, velho Mano, Bendy Tom, você tem certeza do nosso... Galera, meu Deus, velho Vamos fazer o seguinte, Tom Você fica aqui de boa, tá? Sei lá, vamos brincar um pouco aqui E eu vou tentar ir atrás desse... Tom, por que que a bola de basquete tá roxa? Tá amarela, quer dizer Galera, peraí A cor do Bendy, ele tem a cor amarela, né? E por que que a bola de basquete está amarela? Mano, isso aqui tá muito assustador, tá? Isso tá muito assustador Vamos passar aqui Vamos ver como que tá aqui Tá, tá, beleza Tá tudo de boa, velho Tá tudo de boa Tá, Tom, é o seguinte, mano Eu vou deixar você aqui E eu já sei onde encontrar o Bendy, velho Calma aí, galera Tá, eu vim aqui pra esse negócio aqui Porque eu quero tentar conversar E pra quem não sabe Esse carinha aqui, ó Tá vendo? Aqui embaixo Tá, esse pequenininho aqui Onde o editor tá mostrando É o Bendy, tá? E praticamente a gente vai ter que fazer uma corrida aqui Ai, velho Eu espero que a gente não perca essa corrida Pra ele deixar o Tom em paz, velho Mano, acho que ele tá invadindo o pesadelo do Tom Eu não entendo muito bem sobre o Bendy Quem sabe a história dele Comentem nos comentários, galera De verdade, mano Eu quero entender melhor Sobre a história do Bendy Parece que vai começar a corrida do Bendy aqui, velho Meu Deus do céu Ai, meu Deus Calma Eu tenho que pular aqui Peraí, velho Mano, que estranho Tá vindo um bicho atrás dele Ai, caraca, velho Calma, eu preciso Meu Deus do céu Ele tá Ah, entendi Eu entendi Calma, eu não posso perder, velho Eu não posso Corre, corre, corre Mas calma aí, galera Me conta aí, velho O Bendy, ele é do mal Ou é do bem, galera Pra quem sabe aí Comenta aí Que eu quero saber de verdade, velho Ai, meu Deus do céu Nossa, ele tá Ai, pô Pegou o machado Eu vou jogar Cadê? Como que eu jogo o machado nele? Eu não pego o machado? Caraca Comenta aí, galera Ai, peguei um tijolo Boa Vai, joguei Ai, tá Pega, nossa Caraca, velho Peraí, tem esse bichão aqui Peguei o tijolo Calma Toma, joguei Joguei nele Caraca Boa, peguei a bigorna Ah, velho Era pra mim ter pegado a bigorna Peguei um negócio de médico aqui Meu Deus Vai, joguei nele Será que acertei? Acertei Boa, caraca Agora corre, velho Nossa Senhora, velho Mano Ah, eu perdi o machado de novo O que que ele é? Um portal? Ah, não Tem um bicho pequeno vindo atrás de mim, velho Ai, caraca Não, não, não Eu preciso pegar alguma coisa Ai, galera Ele tá vindo atrás de mim Boa Peguei Não Eu fiz errado, velho Eu fiz Corre, corre, corre Mano Eu não tô sabendo lidar com isso Calma Ai Peguei o machado Calma Como que eu pego o machado? Ai, meu Deus Peraí Esse bicho aqui Ele é quem, velho Toma Sai Boa, 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 galera Tá moindo Tô moindo bem, velho Uh, meu Deus Ele tá jogando barril em mim, velho Uh Mano Peraí Então a gente tem que derrotar esse robozão, velho Esse bichão aqui, ó Tá, a gente tem que pegar mais coisa Eita, meu Deus Aí, boa Peguei o negócio Vou jogar nele Joguei o machado nele, mano Boa, ó Falta apenas 4 de vida Pra ele morrer, velho Então tá quase Aí, boa Ai, vai, joga Ai, ele pulou, velho Que esperto, mano Muito esperto de verdade Ai, matei Boa E agora? Consegui, galera Consegui Peraí Uh Tá, parece que eu consegui É isso, velho Bendy Eu sei que você tá me ouvindo de algum lugar E Galera, peraí O desafio era eu ter perdido E eu ganhei Tom Não Tom, Tom, Tom O Tom, galera Peraí Tom, o que você tá fazendo no chão? Não Galera Meu Deus do céu E eu tô ouvindo um barulho, velho Eu tô Tom, calma O que é isso? Quem tá fazendo isso com você? Meu Não, não, não Tom, se segura Ai, velho Caraca, velho Tem alguém Pegando o Tom Tom Levanta Levanta Meu Deus Do céu Gente, olha isso daqui, velho Olha isso daqui que tá na minha frente, velho O Bendy Ele realmente capturou Não, desculpa Desculpa Ele capturou o Tom, velho Galera, o Tom foi dormir E o Bendy ficou aqui ainda, velho Ai, não Calma Sai, sai daqui, velho Sai Sai, calma Bendy Calma aí, velho Conversa comigo então, mano Conversa comigo O que você quer, velho O que você veio fazer aqui, mano Se é do mal ou do bem Mano, olha aí Que zada é essa, velho O que é isso, Bendy Ai, velho Caraca, o que eu faço, mano Galera, eu não sei, mano Eu não sei se eu tento derrotar ele Porque Afinal de contas Eu não sei se ele é do bem ou do mal Preciso da ajuda de vocês, mano Me conta aí A história do Bendy, mano Olha isso Ele tá em todos os lugares Da casa do Tom, velho Olha aí Ó, presta atenção Não, no jardim ele não pode estar Ele tá também aqui, velho Ele tá no jardim Do Tom, mano Não, velho Não é possível isso, velho Boa, Tom Boa Você fez a boa Saiu Saiu Caraca, galera É o seguinte, mano Eu vou ficar por aqui Porque aquele Bendy tá me dando medo Tá, tá me dando medo de verdade Se ele for do bem, mano Me desculpa Mas ele tá me dando medo Fechou? Então, gente Seguinte, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sino Até os próximos vídeos E tchau